Olá, estou aqui em uma cobertura na rua Raul Dias 188. Essa cobertura está vazia. É uma cobertura duplex. Ela tem 170 metros quadrados de área construída. É uma bela de uma cobertura, localização muito boa, travessa da avenida Santo Inês, área de serviço legal, tudo com armários. Aqui era um banheiro de empregada, mas ele fez como depósito. Ficou um depósito. O passa-prato, tem passa-prato. Uma sala bem legal, sala dois ambientes, mesa de jantar, sala de estar. Sendo que tem uma outra sala lá em cima também. Sacada, de frente para a rua Raul Dias. Não, é a rua Raul Dias essa daqui. Ali já a avenida Santo Inês. O original, nessa parte de baixo, são três dormitórios. Um armário no corredor. Banheiro social. E o original, esse é um outro dormitório, o primeiro dormitório. O original dele são três dormitórios. Um aqui e um outro aqui. Aqui ele fechou, ele colocou uma parede de drywall. E na suíte, ele fez um closet. Ali, aqui é a suíte. Banheiro da suíte. Aí, aqui ele abriu uma parede. Olha a suíte. Aí, ele abriu a parede que tinha aqui. E fez esse dormitório que era a entrada pelo corredor. Fez um closet. Então, ficou como dois dormitórios, sendo uma suíte com closet. Sendo que lá em cima tem uma sala que pode usar como dormitório também. Se quiser reverter, também é fácil. Só colocar uma parede aqui e abrir a porta aqui. Abrir bem aí uma porta. Agora vamos para a parte de cima. Aqui é a sala. A sala que eu falei, que pode ser usada como dormitório. E aqui é um banheiro. Banheiro para o pessoal que faz festa, churrasco, na churrasqueira, na piscina. Aqui é só um lavabo. Essa sala é ampla. E aqui é o melhor parque. Tem um quintal grande, um quintal amplo. Bastante espaço. Tem bastante espaço de quintal. A piscina, uma piscina, uma piscina, uma piscina bem legal, uma piscina de tamanho bom, profundidade. E aqui é a vista. E essa cobertura está com um preço maravilhoso. É uma verdadeira oportunidade. Interessados, me chamem. Eu sou o Jefferson da IJR Imóveis.